O que é bom, Maurício? É isso! Que tal? Tiro! Tiro! Pá! Pá! Já tem, já tem! Olha o Alitiano Cafunda! Olha o Alitiano Cafunda! Vai escutar! É, 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 admira tudo! É, é, é! Alguma coisa que bateu na lá, vim! Alguma coisa que bateu na lá? Ou espada ou... Estou filmando? Ou espada ou enchuva... Ah, deve estar! Chegou na pedra, chegou na pedra! Ah, subiu, chegou na pedra! Chegou na pedra! É, é, é! Ai, 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 ai... Ah, chegou em cima da pedra! É, é! É, depois de mandar a lágrima! É, depois de mandar a lágrima! É peixe! É peixe! É peixe! É peixe! Até depois de mandar a lágrima, fica tudo roxo! Aquele lado ele se mexe. Ele se mexe. E eu venho assim, balançando. Trinta e poucos bolinhos de estúdio. E ele está carregado por aí. Já tomou banho ali, já se lavou. Veio até sabonete na cesta básica. Eu já acordei oito e meia.